Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração Deus vai te visitar nesta oração Deus vai passar com seu poder sobre a tua vida nesta noite nesta oração no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus você que está precisando de paz você está sofrendo com perturbações você que está com problema de insônia você que não anda dormindo tranquilamente você que está sofrendo perturbações em sua vida eu quero estar orando apresentando a sua vida a Deus e Deus vai te dar paz alegria vai aparecer de novo em sua vida você vai ter uma noite tranquila você vai ter uma noite de sono de paz toda insônia todo mal toda perturbação vai sair da sua vida da sua casa da sua família no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em João capítulo de número 14 versículo de número 27 que diz assim deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize amém e amém o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele diz que nos dá a paz a paz que ele tem ele transfere para nós ele deixa conosco o Senhor Jesus ele dá a paz sobre as nossas vidas ele tira toda a perturbação que o inimigo tenta colocar sobre as nossas vidas o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele desfaz toda a obra maligna colocada sobre as nossas vidas para tirar a nossa paz para tirar a nossa alegria para separar a gente de Deus de Cristo de buscar as coisas de Deus E o Senhor Jesus, Ele deixa e nos dá a paz, a verdadeira paz que o mundo não encontra. O mundo não tem esta verdadeira paz que nós temos em Jesus Cristo. O mundo corre atrás do dinheiro, corre atrás da sua vida terrena e nós buscamos a salvação. Nós buscamos o reino eterno do Senhor, nós buscamos a salvação em Deus. Não precisamos ficar perturbados, não precisamos ficar atemorizados por tudo que anda acontecendo ao nosso redor. Nós temos que confiar e colocar as nossas vidas na mão do Senhor e receber esta paz que vem do Senhor Jesus, que vem de Deus, que é a paz eterna, que é colocar a cabeça no travesseiro e saber que nós somos herdeiros da salvação, da vida eterna. Que a nossa esperança está em Deus e não nas coisas terrenas, não nas coisas perecíveis que vão passar nesta terra. Busque a Deus, coloque a sua vida a Deus e Deus vai atuar poderosamente em sua vida. Eu vou estar orando, eu vou estar apresentando a sua vida a Deus e Deus vai passar com o seu poder sobre a tua vida. E tudo que está colocando mal sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, vai sair de uma vez por todas no nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Amigo, soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Deus que não está tendo paz. Esta pessoa, Pai, que está acometida com insônia. Pai, vai passando com teu poder. Vai passando, Deus, com tua unção. Vai tirando, Deus, tudo que atrapalha a vida desta pessoa. Todo pensamento ruim. Tudo que tem assolado, atrapalhado a vida, o coração, os pensamentos desta pessoa. Eu repreendo agora. Vai saindo, vai saindo da mente. Vai saindo do coração. Vai saindo agora da vida desta pessoa. No poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Todo mal, tudo que atrapalha, tudo que segura, tudo que amarra a vida desta pessoa. Para ela ser feliz, caia por terra agora. Saia, saia da vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus. Vai trazendo, Deus, o ânimo de volta. Vai derramando do teu Espírito Santo sobre a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher. Vai trazendo, Pai, alegria sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Vai tirando todo medo, todo engano, toda mentira de Satanás que tenta colocar na cabeça desta pessoa. Sai agora. Pensamento ruim, pensamento de morte. Vai saindo da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus vai derramando da tua paz sobre a casa, sobre o sono, sobre a vida desta pessoa. Deus, que o Senhor, Pai, passe poderosamente sobre as finanças, sobre a saúde desta pessoa que está enferma. Pai, que o Senhor Deus vai dando esperança. Que o Senhor, Pai, vai curando. Que o Senhor Deus vai tirando, Pai, toda seta, todo dado, todo tipo de doença, sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Toda a tua ação do inimigo, sobre a vida desta pessoa, sobre o casamento desta pessoa. Eu repreendo agora. Vai saindo, vai saindo do casamento. Vai saindo da vida deste homem. Vai saindo da vida desta mulher. Você, Espírito de Pomba Gira. Você que tem assolado esta família. Eu te repreendo agora. Sai, vai embora no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus traga a paz completa. Traga alegria de volta. Traga, Pai, o teu Espírito Santo sobre o coração desta pessoa. Habite poderosamente, dando pensamentos bons. Dando sabedoria para este homem, dando sabedoria para esta mulher. Tirando tudo o que te impede, tudo o que atrapalha. A comunhão desta pessoa contigo. Em nome do Senhor Jesus. Cai por terra, você que tem atrapalhado. Você que tem aniquilado a fé desta pessoa. A busca desta pessoa em Deus. Eu te repreendo. Saia desta vida. Saia desta família. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, neste instante, neste momento. A cada pedido de oração. A cada pessoa, Deus, que te busca, que te clama. Que pede, Pai, com fé, uma solução para a sua vida. Que o Senhor Deus vai visitando a cada pedido. Que o Senhor Deus vai passando com o Seu poder sobre a vida de cada pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor Deus restaure a vida deste homem. Que o Senhor Deus restaure a vida desta mulher aqui nos comentários. Que o Senhor Deus tire todo impedimento, toda obra, tudo que segura, tudo que atrapalha a vida desta pessoa aqui nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Esta pessoa, Deus, que tem problemas em sua vida. Que o Senhor Deus vai tirando todo o mal. Tudo que aniquila a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Sai vício. Sai todo o mal. Tudo enviado pelo inimigo. Contra a vida desta pessoa. Caia por terra agora. Sai da vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus abençoe a vida desta pessoa. Faça a restauração completa. Esta pessoa que te busca. Esta pessoa que ora juntamente comigo neste instante. Que o Senhor Deus visita, Pai, a cada causa dela. Visita a vida dela. Que o Senhor dê paz para ela. Que o Senhor Deus dê uma noite de sono abençoada. Dê uma noite tranquila. Uma noite de paz. Que ela dê o testemunho, Deus, do que o Senhor vai fazer sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. É isto que eu lhe peço, Deus. E já te agradeço. Amém e amém. Somente o Senhor Jesus tem a verdadeira paz sobre as nossas vidas. Fora dele é tudo engano e é tudo passageiro. O dinheiro não traz paz. A felicidade que o mundo tem é passageiro e é enganoso. Viva uma vida pensando na eternidade. Na salvação de sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.